Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Tá calor, meu irmão. Tá que pariu. Tá com o ventilador no talo, é de verão, né, Brasil. Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar de jogadores que podem ser melhores do mundo. Porque o Leva acabou de levar. Levou, merecido. E aí a discussão na internet é, será que nem o Neymar que já é velho... 28 anos. Ainda pode ser o melhor do mundo? Aí os caras falam, não, impossível. Impossível não é, né, gente? O tempo está mostrando que não é impossível. Os últimos, Lewandowski, já é mais de 30. O Messi está com 32 quando ganhou. O Modric, 32 quando ganhou. Aí é... Vai somando para trás, é todo o cara pode ter mais. Ou seja, se o Neymar mantiver aí as boas atuações, ainda pode, tá? Não é nada impossível, porque olha, 28 anos... Não, dá, ainda dá. Depende dele. Como sempre dependeu, né? Depende dele, né? Inclusive, tem que falar, o Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo. O Cristiano Ronaldo ficou em segundo lugar. O Messi ficou em terceiro lugar. Absurdo. A tromba do Cristiano Ronaldo durante a premiação... Ah, mas porra, também ele sabia, né? Inclusive, a primeira vez que o Cristiano Ronaldo e o Messi, entre os dois, um vota no outro pela primeira vez. O Cristiano Ronaldo botou o Messi entre os três dessa vez. Entre o primeiro, o Cristiano, pois. Não, ele botou em segundo. Eu acho que foi, hein? Segundo. Quase certeza, hein, que ele pôs o Messi melhor do mundo. Eu acho que ele botou em segundo, né? Não tem certeza, mas eu acho que foi. Enfim, é a primeira vez na história que os dois... Eles se votam. Se votam, mas o Messi não votou nele, né? O Messi botou o Neymar em primeiro, né? O Cristiano botou o Messi entre os três. Pela primeira vez, um dos dois trocou votos. Ele ia falar, você não pode votar em gente do seu time, nem da sua seleção. Também acho. Pronto. É porque o Lewandowski botou, tipo, o Thiago como o melhor do mundo. Tem que saber a menção de cu aí, ah, eu vou votar no caso do Thiago. A gente, inclusive, esqueceu de falar do Thiago. O Thiago poderia estar entre os três, tá? Poderia. Poderia. Poderia, a gente falou do Kimmich, mas o Thiago também poderia. Não seria absurdo. A gente tem que parar com essa coisa de... Vamos deixar pra renovação e transparência. É só o cara que faz o gol. E aí o cara da Sport TV lá mandou o... Serginho Xavier. O Messi fez uma temporada melhor que o Lewandowski. Eu levantei ele nessa hora do sofá, peguei o controle, enfiei na minha... Deu meu boutique e fui tomar um banho. Pra esfriar a cabeça. Você tomou banho com o controle no... Tá descontrolado. Inclusive ainda falou, ele fez mais gol que o Lewandowski, mano. Não, não foi ele que falou que fez mais gol. Foi o cara da internet lá. Mas porra... Porra, pelo amor de Deus. Pra você buscar essa informação, basta colocar gols Lewandowski... Dez segundos aí você acha. E gols Messi. Mas não foi o cara da Sport TV. O Messi marcou 30 gols na temporada. O Lewandowski marcou 55. Ou seja, quem marcou mais gols foi o Lewandowski. E aí os caras falaram, lá na Sport TV. Se o Lewandowski não tivesse ganho a Champions, eles nem coletariam ele para o prêmio. Pô, puta que me pariu. A temporada do cara foi sensacional. Se ele perdesse a final lá, não daria nada. É lógico que o título da Champions ia pesar muito mais. É o peso, lógico. Se o PSG ganhar a Champions, com certeza Neymar e Mbappé estariam nesse top 3. Exato. Não sei se ganhariam, mas... Provavelmente ganhariam, mas estariam no top 3. Então o título da Champions, lógico que pesa. É o maior torneio do mundo, cara. De time e clubes. Vai pesar. Não tem como não pesar. Mas o Lewandowski ganhou tudo, cara. Ganhou tudo, foi a tirinha de todos os torneios. O Bayern ganhou todos os jogos. Você vai falar o quê do time? Não tem contestação. Se ele não tivesse ganho o título... Porque o campeonato não jogou nada da Champions, só o título ia valer. É. Não jogou nada. A temporada do Lewandowski foi sensacional. Ilibada. Mas, vamos lá. Quem podem ser os melhores jogadores do mundo no futuro? Porque a gente está vendo que jogadores há mais de 30 anos... Pode ser que o Messi e o Cristiano ainda lutem entre os três? Pode. O próprio Lewandowski. Pode. Mas vemos como a geração... O Lewandowski, meu irmão, já está atropelando aí. Já metendo em dois. Os caras mais jovens podem chegar também, tá? E lógico que o Neymar é um dos principais nomes. Ele está aí, tem 28 anos. Ele pode chegar. Porque dos que estão na frente... Sim. Do pelotão da frente para ganhar a bola de ouro, o Neymar... É um dos primeiros. É um dos primeiros e é o que tem menos idade dos outros aí, né? Sim. Porque, além do Neymar, que tem grandes chances de chegar entre esses três melhores do mundo e possivelmente ganhar, dependendo aí... Se o Brasil ganhar a Copa, filho, o Neymar vai estar. É, é, é. Tá bom? É isso aí. O Moisés... É isso, tá? O Brasil ganhar a Copa... O Neymar é o melhor do mundo. Vai estar, tá? Independente se a temporada... Ganhou o francês lá com o PSG... Exatamente. Que é a obrigação. E ganhou a Copa... Tá lá. Tá lá, tá bom? Pelo menos a gente tem os três. Ah, com certeza. Outro cara que vai estar assim, nesse nível, é o De Bruyne. Só que o De Bruyne já tem 29. É um pouquinho mais velho. Um ano só. É um ano. Mas o De Bruyne também está nessa briga. Ele também estava entre os 10 lá. Mas pensa que o De Bruyne mereceu também. Assim como o Neymar, um aninho ali dele, pô. São caras que sacam há muitos anos, né, cara? É impressionante como esse cara joga bola. Tanto que, na eliminação do Manchester City na Champions League, o De Bruyne foi o único cara que ficava rodando, buscando, não sei o quê. É o cara que faz o time funcionar. O time estava uma bosta. É diferente. Ele estava uma bosta no Manchester City naquelas quartas de final lá. Ele era o cara que estava tentando fazer alguma coisa. Tanto que ele fez o gol ainda. Buscava, armava, defendia. São caras que eu estou... E armando desde a defesa é diferenciado, cara. O De Bruyne é um cara sensacional. Joga demais. Mas está perto de 30 também. Mas isso aí. Neymar e o De Bruyne são os caras prontos hoje. Se der um título de melhor do mundo ano que vem para os caras aí, você já sabe que, pô, jogam demais. Mas assim, eu também tenho que colocar aqui o Salah e o Mané do Liverpool. Exato. O Salah está na melhor temporada em números, em produção de gols. O Salah é essa temporada atual, tá? Até esse momento aqui, ele está levando um médio de 60 minutos para marcar um gol e dar uma assistência. Ou seja, todo jogo tem uma coisa. Exato. É um absurdo. Mas estão falando lá, o Salah pode sair para o Real Madrid, o Salah pode sair, o Salah pode sair. E ele deu uma entrevista falando disso, que ele está focado sempre no Liverpool. Não é porque ele não renovou o contrato, porque ele não quer ficar. Ele está focado e quer bater recorde com o chutebol clube. E cara, querendo ou não, ele é um dos maiores ídolos da história do Liverpool. Cara, ele está no Liverpool. Não é tipo trocar um RB Leipzig para o Real Madrid. Voltou a ganhar a Premier League, ganhou a Champions League. Ou seja, já está com o nome escrito na história. O Gerrard, que é maior, tá? Mas o Gerrard não ganhou a Premier League, por exemplo. E é gigantesco. E o Salah? Tanto o Salah quanto o Mané, que também tem números expressivos. O Mané, inclusive, estava na lista dos melhores, 10 melhores aí. Os dois têm 28 anos. Os dois estão na geração Neymar aí. É uma briga muito acirrada. Os dois estão jogando, os três, né? O Neymar, o Mané e o Salah. Os três estão jogando demais. Inclusive, essa temporada do Salah, ele está melhor que os outros dois. Em números, ele está melhor. Então, vamos ficar de olho aí. Salah, os três, vão ser que show. O Salah, outra vez, lá também, todo mundo achava. Do Modric, por exemplo, falava que poderia ter um Salah ali. Poderia. Se o Salah tivesse vencido a Premier League, naquela temporada lá, ele acabou sendo vice da Premier League. Foi eu um ponto, né? Foi vice da Champions. 98 pontos a 97. Foi vice da Champions. Se ele ganha um dos títulos, se ele ganha a Champions, o Salah é o melhor do mundo. Mas como o Real Madrid ganhou e ele não ganhou nem a Premier League, ele acabou ficando atrás. Mas jogou fino, cara. Jogou demais. Pô, Eduardo, você está parecendo um Benítez com esse cabelinho. Que Benítez? Do Vasco. É verdade, hein? Eu acho que você pode ser um Bonítez. Bonítez, é verdade. Eu sou muito bonito. E parece o Benítez. É, e parece o Benítez. O cabelinho de lá. Bonítez. Bonítez é um nome bom, meu. Eu tô pôr em camiseta. Bonítez é bom demais. Igual de bolo, né? É o Bonítez. É o Bonítez. Gostei. Mas, enfim, continuando aí, vamos para os caras mais jovens. Começar a rechonverecer essa leva aí de possíveis vencedores. Iota, não quer dizer que esses caras mais velhos vão ser só eles, tá? A gente está dando só alguns nomes. Os mais jovens, eu acho. Os mais jovens, que é quase certeza que uma hora ou outra vai levar. Mbappé. Sim. É o nome mais certo. É. Quer dizer que vai ser ele? Não. Já ganhou Copa, já ganhou tudo lá. Menos quem. Não ganhou o Champions. Mas é um cara que todo mundo já vê como promissor aí. Sim, jogador mais caro. Melhores do mundo aí, não tem muito erro. Sim. Mas, junto com a geração Mbappé, vem também o Haaland, que também a gente tem que falar, cara. É absurdo. É fenômeno, sim. Até esse momento ele é. Sim. Pode oscilar, pode ficar mal uma hora, mas é, tá? Hoje, né? Ah, eu também quero botar o Kimmich na briga lá. O Kimmich é monstro, cara. Como joga o Bóssica? Aqui na posição dele é difícil. É volante, né? É difícil. Mas é um monstro, cara. Meu Deus do céu. Que cara diferenciado. Que jogador. Eu pagava pau pro Lama. Mas como eu pago pau pro Kimmich também, vou ter que chamar ele de meu amor. Você queria dar uma... Mais fregada do Kimmich? Queria pegar a bilimba dele e perguntar se tá tudo bem. Ô, Kimmich, beleza? Deixa eu ver, Kimmich. Opa, tudo bem? Que bela bilimba. Ô, o Zoid treina. Só olhando. Botando o Kimmich lá. Mas Mbappé, Haaland, Gendon Sancho também entra nessa briga aqui. Gendon Sancho é diferenciado. Você acha que é um Kai Harvats? Kai Harvats? Ainda não. Ainda não. Mas Gendon Sancho... Mas o Kai não tem potencial. Gendon Sancho também é diferenciado. O cara é bola. Qualidade. Você acha que o Dybala pode chegar a evoluir um pouquinho mais ainda a brigar por isso? Melhor do mundo não. Também acho que não. Acho que não. Não sei, né? Vai que... Porque a geração Dybala é a geração Pogba, a geração Kantei e tal. O Kantei é aquela coisa tipo o Kimmich pra mim. Eu acho que o Kimmich é melhor que o Kantei, tá? Mas o Kantei é um monstro também. Tá? É coisa sensacional. Não vai, né? O Kantei eu acho que é mais marcador que o Kimmich. O Kimmich é construtor. Além de marcar muito bem, ele constrói mais. Mas são dois fenômenos da volância ali, né? O Kimmich é mais lateral também. Então o Kimmich é mais completo. O Kantei é mais humilde. O Kantei é o show de humildade. É tranquilidade. Mas enfim, tem esses caras. Tem outros nomes que a gente pode citar aqui. Mas eu quero saber o que você acha. Quem que você acha que chega com força no futuro pra ser melhor do mundo, tá? Deixa nos comentários aí que esse aqui é interessantíssimo. A gente querer saber o que vocês pensam. É, a gente falou dos caras mais verdes. A gente tem Harry Kane que pode entrar aqui, que também é um cara diferenciado. Se ele engata uma temporada de Levan Docter, por exemplo, poderia... E tem, né? Já engatou. Já. Então ele pode fazer isso de novo. Então assim, pode aparecer um Harry Kane aqui. Na simpatia, eu queria um som melhor do mundo. O Marinho. O som é maravilhoso, cara. Nossa, agora sério, sem zoeira. O Marinho eu falei zoando. Agora o som é incrível. O som também pode... Quem sabe? Lutando aí. É que tá no Tottenham, cara. Se ele faz essa temporada... No Liverpool. Se ele jogasse o que joga no Tottenham, em outros times... No Liverpool. Um pouquinho maior, eu acho que ele teria um destaque foda esse cara. Pô. O que a galera falou do... O gol do Arrascaeta eu também achei mais bonito que o do som. Mas o gol do som foi maravilhoso do Pus. Não, mas ele nem drija. Pô, ele só vai de trás, meu irmão. Não interessa. Da própria área, Pus. Não interessa. Da própria área. É, vai o Dorelinha reta. Pô. O som joga demais. Baita gol. É o maior asiático da história? Pra mim é. O maior jogador da Ásia. Olha. Eu acho que foi, né? É que assim, eu gosto muito de outro jogador. Eu gosto muito do Nakata. Eu gosto muito do Nakamura. Mas eu acho que o som é um jogador melhor que eles. E é o que eu gostava muito dos dois, hein? O som joga demais. O Parque jogava bola pra caramba. O som é melhor que o Parque. E o Parque era bom. É que o Parque ganhou mais títulos, né? O Parque ganhou Champions. É que nunca tem ninguém atrás do som. Você vê? Toda janela de transferência, ninguém fala do som. Não, mas tá bom pro Tottenham, né? Sim, mas por quê? E ele deu uma declaração. Preconceito. Que ele quer ficar até o fim da carreira no Tottenham. Não, eu queria ver ele no outro time. Por quê, meu? Porque ele merece. Você gosta do Tottenham? Eu gosto, mas merece coisa melhor. Você torce pro Tottenham, rapaz? Eu gosto, mas ele merece. Aqui, ó. Caramba, tem um mosquito na minha cara, rapaz. É o calor. Ele tá achando que você é um pedação de cocô. Você me chama de bonitos. E agora você me chama de cocô? Mas tem que ter ali, ó. É antítese. Enfim, diga outros caras. A gente dividiu duas gerações. Botou uma mais velha e uma abaixo de 23 anos. Diga outros nomes. Tem um monte. Tem o Judy Bellingham. Tem os brasileiros. Mas aí tem um muito que tá vindo bem prematuro ainda. Calma, vamos ver. Comente outros nomes aí. Felício Júnior. Rodrigo. Sei lá, cara. O Mike Ngata. Sei lá. Não sei se ele começa a fazer uns gols. São caras muito jovens. Eu acho que o Haaland e o Mbappé estão à frente de todos os outros. Eu também acho. Aí vem o Gendel Sante e vem outros caras. Mas pode até aparecer outro cara aí. O Zobos Lai vai lá e começa a jogar pra caramba. O Patson Daka começa a meter gol pra caramba. Quem sabe aí o Lua começa a voltar a ser o rei da América. Sim. Vai pro Barcelona. Aí o Rafael Leão começa a desguelar no Milan também. Sei lá. O próprio Thiago, né? O Thiago tem 29, né? Já tá velho, né? Já tá velho, né? Já tá velho, né? Já tá velho, né? É velho, né? É velho, é velho. É velho, é velho. É velho, é velho. E... É velho. É velho. É velho.